Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Ropes, antes de mais nada, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal, tá tudo perfeitinho agora, sem dor os dentes, já fiz uma pequena cirurgia, quase tudo bom, só tirar uns pontinhos aqui e já tá de boa, beleza? Seguinte, chegou segunda-feira, a gente vai como de costume passar aqui nossos NPCs e ver quais itens tem à disposição, show de bola? Então é o seguinte, né, antes de mais nada, né, valeu pelos comentários aí nos vídeos anteriores, vou estar respondendo em breve, seguinte, bom, você vai ter que fazer o que? Liberar o percurso de aço, gente, lembrando, tá, que o percurso de aço tem que fazer todas as missões, todos os planetas, até você formar isso aqui, ó, essência de aço, tá, essência de aço, tem que fazer a jornada da nova guerra, tá, fazer zarimã, surma paredes, tá, a gente vai estar aqui usando isso aqui pra trocar no nosso Tenshin, no sindicato aqui, vamos lá. Vamos ver que essa semana tem interessante aqui no sindicato, né, ó, sindicatos, a gente vai aqui em cima, ó, diversos, tem aqui, ó, com clave neutro, vamos falar com o Tenshin. Lembrando, gente, que tá tendo um alerta de forma umbra, tá, deixa eu passar não, eu mostro pra vocês aqui, tá, não esquece disso, no Tenshin vem forma umbra a cada dois meses, a média, tá, mas tem um alertinha de forma umbra, deixa eu passar não, tá, tem mais uns dias aqui, mas eu mostro pra vocês onde que tá. Tá, então, vamos lá com o nosso Tenshin, vamos trocar essência de aço por itens, a gente não quer falar comigo mais não, aí, ó, honra do percurso de aço. Ó, temos aqui Endo, cara, Endo, 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 não sei se vale a pena não, hein, Endo, são 30 mil de Endos, cara, só que porque não vale a pena, é o seguinte, ó, vou dar uma dica pra vocês aqui, pra gente comentar o vídeo. Não compra aqui, se você quiser, se você sentir aço branco, compra aqui, tá, mas vou te mostrar onde você pode fazer uma missãozinha que vale mais a pena, tá, vou comprar um decodificador de Riven, pega um Riven que é meio chatinho de abrir, eu uso ele, tá, show, o resto aqui tem uns bibelosinhos, tem escova, mas em particular aqui, ó, esse Endo aqui, ó, o que você pode fazer? Vamos lá mostrar pra vocês aqui, ó, vou falar um pouquinho também sobre a forma umbra e vou dar essa dica com relação ao Endo, que é bacaninha pra você ter farmando, lógico, você vai ter que tá um pouquinho mais avançado no jogo, porque o acesso tem que ter liberado sussurro na parede, tá, bota, Primeira coisa que tem aqui em cima, ó, ó, evento, a gente tem aqui a nossa forma umbra, tem 4 dias, tá, é uma missãozinha sobrevivência aqui, os missões devem ser 110, 130, vai no jogo aberto, por mais que tá fraco, vai no jogo aberto, vai ser que tem que ter alguém pra te carregar lá, tá, beleza, ó, uma umbrinha aqui. Aonde deve formar bastante Endo, deixa eu vir aqui, aqui dentro, ó, a gente vai aqui em Sanctum, tá, eu já aproveito e já mostro aqui pra vocês aqui, com relação ao fragmento de Arconte, tá, que tem aqui o nosso NPC. Tem uma missãozinha aqui, que dá 3 mil, 4 mil de Endo, então se você fizer 10 dessa missão, né, tem a chance de entrar, só de pegar 30 mil de Endo. E aqui, ó, nosso peixe aqui, ó, Fibonacci, tá, contato que compensa, tem uma missãozinha aqui, ó, ó, essa aqui, ó, se você fizer essa daqui, ó, que é assassinato, ela tem uma rotação, tá, gente? O que você faz? Fica de olho aqui, ó, quando vem missãozinha de... De extermínio, tá vendo, ó, esse de extermínio aqui, ó, não vale a pena que aqui vem mil, 500 de Endo, tá vendo, ó, às vezes, tá, quando vem extermínio aqui, vale a pena se fazer, tá, aí, como é rapidinho, você pode vir pegar 3 mil de Endo, 4 mil de Endo, vem outras coisas também, tá, mas é uma boa sugestão pra vocês fazerem aqui, tá, show? Agora eu vou falar um pouquinho sobre os fragmentos de Arconte, tá, então vamos fazer um pouquinho diferente dos vídeos anteriores. Você vai fazer essa missãozinha aqui, certo, ó, nós temos aqui, né, o nosso... Tagifer, tá, células Netra, então aqui você tem a chance de pegar um fragmento de Arconte normal ou fumado em tal, o bom que agora não tem mais os arcanos normais quando cai, tá, gente? Só vem os lendários, e também aqui o seu adaptador pra colocar o arcano na sua medezinha, show? São 5 missões dessa, ou, se você estiver muito forte, você pode gastar, olha o que você pode fazer, gente, ó, você pode vir aqui, certo, células Netra, faz 3 missões desse aqui, vai sobrar 2 pontos aqui, certo? Sobrou 2 pontos? Se você estiver forte, tá, gente, se você estiver forte, deixa eu ver, o cara tá ali, vai aqui em cima, aqui, ó, certo? Ó, aqui o nosso, nosso Necraloid, se você tiver coragem, tá, guarda 2 pontos aqui pra poder fazer aqui, ó, essa semana aqui eu tenho um Limbo Calimba e Nidos, vixi? Eu não sei se vai ter uma rotação, tá, pra mim aqui, ó, tamanho ruimzinho, viu, azar, mas aqui não tem nada que é bom pra mim fazer, viu? Tem a Paraceses, a Paraceses com Nidos, talvez, o Limbo, tem o Limbo também, só que o Limbo é fracote, hein, é, aqui, bom, aqui tá, você vai fazer o quê? Você vai pegar, tá, ativar aqui, ó, você vai vir com os personagens aqui, ó, eu teria que vir com o Caliban, vir com a Sibaris, né, vir com outras armas aqui todas, né, uma de cada uma dessa aqui, ativa tudo isso aqui, pra você ter a chance, pra você pegar aqui, ó, com 2, você tá até pegar um pouco mais, tá, pegar 4, 3, 4, e, ó, tá vendo, ó, temos 1, 2, 3, 4, 5 caixas surpresas. Acho que essa manhã eu vou fazer isso aqui, gente, essa manhã eu tô mais tranquilinha, não tô mais com dor de dente, tá, de boa, né, extraí o dente, fiz um negocinho, tá, de boa, ok, tá, bom, lembrando que aqui agora, tá, gente, um passarinho louco aqui, tá, esse passarinho louco, tá vendo aqui, tesouros brilhantes, tá, esse fragmento de Arconte tava lá no Cal, nas missões que, lembra que a missãozinha do Cal que a gente fazia lá no acampamento peregrino? O de lá veio pra cá, tá, então lá não tem mais nada, com relação a esse fragmento, show? Pode vir aqui comprar aqui, ó, depois eu reponho, tá, eu vou doar aqui os 30 mil pontos, ele usa ponto de reputação, pode perceber aqui, ó, deixa eu pegar aqui nosso, lá embaixo do Fibonacci, ó, tá, deixa eu pegar aqui, ó, na minha reputação com cávia, ó, tá vendo aqui, ó, eu já gastei 30 mil pontos que foi lá pra poder pegar o fragmento, aí posso vir aqui, vou fazer a missãozinha com ele, ou se tiver sobrando aqui, ó, que também é interessante, você pode vir aqui, ó, com o nosso Lloyd, né, trocar voca por reputação, e posso dar essa voca aqui, ó, são 15 dessa? 15 dessa aqui, ó, já pego 30 mil pontos, tô vendo aqui, ó, certo, resgato, show? Aí já tô de boa aqui, tá, bom, deixa eu sair um pouquinho daqui agora, e a gente vai dar uma olhadinha ali, aqui, qual que é a missão da semana, né, então, lembrando, aqui são os fragmentos de Arconte, tá, isso te dá bastante, se você não tiver os fragmentos de Arconte, gente, antes de mais nada, né, seguinte, ó, eu tô com o negro aqui, que eu fiz aqui, coloquei aqui, ó, armadura, só pra sobrevivência, né, então esses fragmentos aqui, você pode tá escolhendo, armadura, vida, isso aqui vai dar, vai dar aqui óbvios de energia, assim vai, tá, isso aqui é bem tranquilinho, você vai pegar esse segmento, pra instalar ele lá no Filho Indemus, tá, bom, voltando aqui, nosso, nosso NPC da semana, a gente tem aqui, gente, ó, nossa, aqui ó, caça de Arconte, tá, então tem mais aqui, um, uma caçadinha, e tem a chance de vir aqui, ó, de informar em tal, que isso é mais forte, mas aqui, né, faz a missãozinha aqui, uma semaninha, uma vez por semana aí, de boa, show? Bom, agora a gente vai aqui na Vigia de Ferro, tá, na Vigia de Ferro, vou trocar a essência de Ar, opa, esse Ar, não, fragmento Riven, isso aqui ó, que cai com facilidade, não é tão difícil cair não, tá, gente, ó, tá, você usa 30 por semana, isso aqui, tá, você matando inimigos exímios, você pega ele com facilidade, entre aspas, né, assim, 30 na semana você pega, né, ó, o Vigia de Ferro aqui, tá, o Vigia de Ferro é o local que você vai liberar fazendo a Corrente de Heros, vou pegar esses fragmentos de Rivens, 30 deles, e trocar por 2 Rivens, e também por cuvas, tá, que isso cai assim ó, se você ficar pensando sobrevivência, gente, na semana, se eu abrir uma relíquia, sobrevivência, defesa, como vem bastante exímios, né, aí você acaba conseguindo isso aí com, 30 na semana você pega, tá, aí tem umas dicas pra pegar mais, mas aí só nas lives eu te passo pro pessoal, seguinte, né, vamos falar com o Peladino aqui, vamos trocar aqui nossos fragmentos de Rivens por Rivens aleatórios, tá, pode qualquer uma coisa, olha lá, veio de pistola, e esse aqui, outro aqui, ó, gasto 10, tá, gente, gasto 10, comprei, veio de pistola, 2 pistolas, muito interessante, hein, eu quero pegar o da Alcocur, e aproveito aqui também, pego aqui, ó, nossos, nossos, quantos que aqui? São 35 mil cuvas, tá, comprei aqui, show? Agora, seguinte, já falamos sobre os fragmentos de Arconte, pegamos nossos Rivens, né, visitamos lá o nosso Tenshin, você vê que vai formar um Zendul lá, agora, seguinte, aqui, né, também tem o nosso NPC, que temos aqui, ó, no, se você fizer matar o boss aqui, tá, você vai matar esse boss, o boss de dúvida aqui, você vai formar o que, ó, garra de patos, tá, gente, aí vamos deixar em português mesmo, né, tá, essa garrinha aqui, eu tô com 100 só, tá, gente, se você matar o boss no normal, você pega 10, se você matar no, 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 perco de aço, né, que seria aqui, ó, costa vinhada ligada, você pega 15, show? A gente vai aqui no Dormitórios visitar o nosso NPC lá, que é a, como que é o nome dela? Esqueci o nome dela, ah, Akritis, não, Akritis, Akritis, acho que é, oxi, nossa Akritis, tá, ela troca a garra de patos por os itens, e lá também você pega o culervo, então se você quiser formar o culervo aí, tem um vídeo que eu fiz já sobre isso, você só tá formando o culervo lá, vamos lá, nossa Akritis, aqui, ó, show? Ó lá, ver mercadorias com ela, então ela troca a garra de patos por alguns itens, hum, eu tenho que fazer mais uma emissõezinha daqui, tá, temos aqui um river de escopeta, se você quiser um river rapidinho, né, você vai lá, isso aqui não vale a pena não, tá, gente, porque isso aqui, ó, é adaptador de arcano de arma secundária, você troca mais por essência de aço, beleza? E demais, gente, ele tem o que vale a pena aqui mesmo, cara, nada muito interessante, viu, essa semana tá fraco, porque aqui é só o diagrama da forma, não sei se vale a pena você pegar o arcano, são um vinte, é, acho que essa semana aqui, se você for fazer aqui, só se quiser um river de escopeta, tá, de resto não vale a pena não, tá, gente, falou? Bom, então fizemos um, deixa eu só ver se faltou alguma coisa pra gente explicar, né, temos ali nosso Tenshin, os Arcontes, ah, não tem mais nada também, né, valeu por ter que ficar até aqui, e queria convidar você pra participar nossas lives, a partir das dezoito horas, tá, gente? Ah, que hora que você faz live? Ó, de segunda a sábado, geralmente, tá, das dezoito às vinte e três horas, show, aí você tem sorteio, tem clã, dá pra jogar junto, abrir relíquia, formar Ayas, tá, falando sobre Ayas também, né, gente, vamos ver que é uma rotaçãozinha aqui, ó, Ayas, né, ó, daqui três dias tá voltando o Kong, tá, gente, ó, o Kong e também a nossa Equinox, e aí, então, se você que não farmou, né, o seu Inaros e o seu Ash, tá, você tem que pegar aqui Ayas, beleza, e pegar relíquias aqui, abrir relíquias, acho que vou ter uma formadinha de Ayas essa semana, viu, tá, porque vai vir aqui o nosso Kongzinho e o nosso Equinox, falou, gente, aproveita aí, um bom jogo, se quiser entrar na nossa livezinha, precisa de clã, só entrar na nossa livezinha aí, após dezoito horas, tem sorteio todo dia, beleza, deixa lá aqui no vídeo, até mais, valeu, tchau, acho que não esqueci nada não, né, tem Xim, já falamos sobre as nossas relíquias, né, o Fabio de Arconte, nossos Sivens, e o Kong, é, o Kong vai ficar triste lá, até mais, valeu, tchau.